Bom dia, moçada, mais um programa sem alambrado pela sua Lagoa TV, um programa feito com toda dedicação para quem gosta da cultura gaúcha, para quem gosta do campo, para quem vive na cidade e lembra da querência. A nossa convidada especial mais uma vez em mais um programa sem alambrado é a minha querida amiga Neila Santos. Como é que tu tá, Neila? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Mais uma vez, é uma alegria estar de volta aqui ao Sem Alambrado na Lagoa TV e te cumprimentar, porque esse programa tá ganhando fama por aí afora. Eu tenho ouvido muita gente falar de bem. Essa boa, graças a convidados especiais que nem tu, sim. Neila, num programa passado que teve recentemente, aí tu declamou um poema pra nós aí de arrepiar o cabelo, uma coisa fora de série que a gente ganhou vários elogios com isso e eu te pergunto, essa tua ligação com a cultura, essa tua ligação hoje com teu próprio empenho no lado profissional, que tu é ligado à Casa da Cultura ali, vem de muito tempo, tu procura vivenciar isso aí, não só com teu poema, mas ligado à cultura há tempo, já tu trabalha com isso aí? É, há muito tempo. Tu sabes que não sou de TAP, há 15 anos moro aqui, eu sou de Cachoeira do Sul e já em Cachoeira eu já era bastante ligada, assim, ao lado cultural, dentro da minha profissão como jornalista e eu coordenava a página literária de um dos jornais, dos maiores jornais do interior do estado, que é o Jornal do Povo de Cachoeira. A página literária foi coordenada por mim durante longos anos e continua sendo coordenada por pessoas que têm bastante conhecimento, mas isso aí fez com que eu me voltasse ainda mais para o lado cultural. Eu participei sempre muito de festivais, ajudava na organização da Vigília do Canto Gaúcho, lá em Cachoeira, me voltei sempre muito para este lado cultural. Então, isso, como eu te disse a outra vez, está inserido em mim. Então, hoje, como novamente estou na direção da Casa de Cultura, estou muito feliz ali. Ali eu me sinto bem, eu me sinto em casa, eu gosto. E fazer, trabalhar no que a gente gosta é sempre valoroso, né? É maravilhoso, é maravilhoso a gente trabalhar no que a gente gosta, é uma satisfação, é uma realização. E quando a gente consegue atingir os objetivos, então, nem se fala. E graças a Deus, nós estamos atingindo os objetivos, nós estamos conseguindo fazer com que a Casa de Cultura esteja tendo movimento, né? Nós estamos tendo eventos ali dentro, né? Então, a Casa está em evidência, graças a Deus. Temos uma equipe muito boa, né? Que trabalha conosco e isso aí faz com que as coisas andem. Coisa boa. Eu quero te pedir o seguinte, porque como eu te falei no teu programa passado, onde tu foi minha convidada, tu declamaste um poema aqui que teve muitos elogios, o pessoal me comentava, me atacava na rua. E eu quero que tu diga outro proema pra nós. Pode ser? Pode ser. A linha é tu que determina. Eu, na realidade, eu não sou uma declamadora. Não, mas tu sabe fazer as coisas. Eu apenas, eu escrevo. Então, essa... Tem gente que diz, ah, tu tem uma embocadura de microfone. Não, isso aí é porque eu fiz rádio durante 20 anos. Isso aí me ajudou um pouquinho. Isso não é segredo. É, não é segredo. Mas a minha... Vou trazer um outro poema pra você, sim. Porque, na realidade, eu estou trabalhando e nasce um poema e eu deixo... Tem que escrever. Tem que escrever. Plantação. Está chegando a hora. A lua está boa. A terra quer ser fecundada E a semente quer ser embrião O homem, a máquina, as mãos É o ritual da preparação Mas o vento vira O sol enfurece E o homem Com seu suor Suas lágrimas E sua oração Mas a terra quer ser fecundada E a semente quer ser embrião E a chuva O homem A máquina E sua oração Terminam O ritual Da plantação Plantação Da voz E da interpretação E da criação De Neila Santos Um baita poema Uma interpretação maravilhosa Eu só tenho a agradecer a presença da Neila aqui E digo pra você, meu amigo Até o próximo programa Se Deus quiser Fiquem com Deus E aí E aí E aí E aí Obrigado.